Um dia eu hei de vencer na luta que vivo dela Deus quando fecha uma porta ele abre outra janela É mais apertado um pouco mas dá pra passar por ela Quem perdeu a sua bela que lhe ofertava carinho Não vá se desesperar quando se achar sozinho Quando fecha uma estrada Deus lhe mostra outro caminho Eu tenho um mundo todinho pra viver e trabalhar O que não consigo aqui e consigo em outro lugar E nada vem a nossa mão se a gente não for buscar Sempre gostei de lutar sem esperar por promessa Eu monto quebra-cabeça sem esquecer uma peça Que eu nunca desisti fácil daquilo que me interessa Afim do que me interessa muitas aventuras fiz Não tive muito sucesso mas é como a gente diz É difícil uma novela sem o seu final feliz Mesmo que tenha quem diz que eu não sou competente É porque na profissão a rivalidade é quente Mas eu sempre me defendo das armas do concorrente Não desista vai em frente com certeza abenço luta Quem conseguiu até hoje não abriu mão da disputa Pois não tem sabor de vitória pra quem desiste da luta Quando perder uma luta não fique triste também A gente precisa usar a força a favor do bem Pra vencer os desafios que a própria vida tem Todo mundo nasce sem nenhuma fortuna ter Tem uns que conseguem rápido outros demoram fazer Mas apesar de difícil pior é esmurecer Se você não entender é bom procurar ajuda Com um pouquinho de esforço não demora a coisa muda E só ganha quem jogar e só aprende quem estuda Pouco a pouco a vida muda e o tempo nos interroga Numa das dificuldades quem não nada se afoga E a vida é jogo difícil mas quem tem coragem joga Eu tô distante de droga que só o bem eu espero Eu luto para ganhar um 10 ao invés de zero Eu faço o que for possível pra conseguir o que quero 13 horas 42 minutos Vocês com os irmãos Sousa cantando de repente aqui no programa Não desligue que nós temos muito mais ainda no programa de hoje Não é um programa de hoje